Olá estudantes da segunda série, estamos aqui para mais uma aula de educação física, comigo professora Vanessa e com o nosso intérprete Ronaldo. Tudo bem Ronaldo? E a gente está aqui para falar de um esporte paralímpico muito interessante que é o goalball. A gente vai imaginar aqui o que essas atletas estão fazendo, o que vocês acham? Conseguem identificar várias características nessa imagem. Então já vamos identificando que isso aqui é goalball. E qual o objetivo da nossa aula? Que vocês consigam analisar as possibilidades e também as limitações das pessoas deficientes no processo de inclusão social e também no esporte. Então a gente vai ver quais são as possibilidades e quais são as limitações que elas encontram nesse processo de inclusão social e no esporte. Aqui mais uma imagem que a gente pode já identificar muitas características do goalball. E o que a gente sabe com relação a essa modalidade? Você sabia que existe um esporte paralímpico que é adaptado para cegos? Então vocês sabiam que existe um esporte em que é adaptado para as pessoas cegas? Você acha que as pessoas com deficiência visual ou com os cegos, né? Eles têm oportunidades iguais? Isso é uma questão que você vai responder. Você acha que as pessoas cegas têm oportunidades iguais? Professora, mais iguais aonde? Na sociedade? No esporte? Vamos pensar dentro do esporte. O que vocês acham? Vamos lá. Então o que é o goalball? É um desporto coletivo com bola praticado por atletas que possuem deficiência visual. Praticado por cegos. Então a gente usa muito essa palavra desporto, né? Porque ela vem lá da época de Portugal. Então a gente pode usar como esporte coletivo também. Mas o desporto a gente ainda usa por conta disso. Dessa tradição lá que veio lá de Portugal e a gente mantém até hoje. Se a gente for em Portugal, eles falam só ali, mais o desporto mesmo. Então continuando. Olha que legal. Vamos visualizar aqui a imagem primeiro, né? Que chama mais atenção. Uma imagem que eles estão jogando goalball. Já dá para a gente ver mais ou menos quantas pessoas estão ali jogando. Então é um esporte baseado em percepções tátil e auditiva. Então o que isso quer dizer? Que ele é baseado nas percepções, em perceber o tato, tá? E também na questão auditiva. Então você vai se apropriar disso para poder praticar. As versões, a gente tem na versão masculina e também na versão feminina. São três jogadores titulares e três jogadores reservas. Todos atuam no ataque e também na defesa. Olha que legal. Não tem, ah, agora o jogador X, ele vai jogar no ataque e o outro ele joga mais na defesa. Não. Todos atuam tanto no ataque quanto na defesa. Continuando. Qual o objetivo do jogo? Arremessar uma bola com as mãos de modo em que ela entre na baliza do adversário. O que é baliza? É o gol. Então o objetivo é eu jogar uma bola, eu lançar uma bola com as minhas mãos e fazer com que ela ultrapasse a linha do gol adversário. Eu trouxe um exercício aqui para a gente pensar um pouquinho com relação a essas adaptações, tá? Cite outras modalidades que podem ser praticadas por atletas com deficiência visual nas Paralimpíadas. Vamos imaginar um atleta cego, uma pessoa cega. Quais esportes vocês acham que elas podem participar dentro do programa dos Jogos Paralímpicos? Já voltamos. Vamos lá. 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 Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. 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 Tchau, 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 tchau. Tchau. Tchau, tchau, tchau. Ela pode estar dentro dessas dimensões e ela está considerada como oficial. Algumas curiosidades do golbol. Os shots, que são os tiros, eles podem exceder 60 km por hora. Olha como vai rápido, né? 60 km por hora com a utilização das mãos e num espaço não tão grande. Então, isso é um valor bem alto. A gente tem esse atleta aqui que é o ícone brasileiro, que é o Lelman Moreno. Ele tem ouro e artilharia em duas Paralimpíadas, em 2014 e 2018. Então, ele tem esses números aí. No mundo, são aproximadamente 36 milhões de pessoas cegas. Uma informação, uma curiosidade para a gente pensar. Às vezes, você pensa, nossa, não tem tanta pessoa cega. É porque, às vezes, está longe do seu convívio. Mas tem muitas pessoas cegas. Isso aqui são pessoas que são consideradas cegas num grau mais elevado. Se a gente for colocar na questão só da deficiência visual, que são pessoas que usam óculos, por exemplo, esse número vai subir muito mais. O público também não pode fazer barulho. Meio óbvio, porque eles têm que escutar a movimentação da bola para se deslocar, para evitar que a outra equipe faça o gol. Então, o objetivo é fazer o gol e a outra equipe defender. Então, o público não pode se manifestar por conta dessa percepção que eles têm que ter, não só tátil, mas auditivo. E chegamos no nosso terceiro e último exercício. Experimente praticar essa atividade de olhos vendados. Convide uma pessoa do seu convívio familiar para te auxiliar. Depois, analise essa atividade. Ajudou você a pensar como os portadores de deficiência visual enfrentam dificuldades para se locomoverem? Então, você vai vivenciar e compartilhar depois o que você sentiu. Pode ser com uma bola, com uma sacola plástica ali. Não precisa ser longe, é uma brincadeira. Só para você vivenciar. Inventa lá um espaço em que seja o gol. Pode colocar, às vezes, um sapato, um chinelo ali para marcar como gol. E tenta vivenciar o tentar fazer o gol e o tentar defender. Daí você vai pensar um pouquinho e vai dizer se os cegos enfrentam dificuldade para se locomoverem. O que vocês acham? Já voltamos. O que vocês acham? O que vocês acham? Legenda Adriana Zanotto 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 Continuando, trouxe alguns filmes que falam sobre a cegueira, sobre a pessoa cega, essa deficiência visual. Então aqui estão alguns deles, uns clássicos aí. Se quiserem saber um pouquinho mais sobre o golbol, aí aqui está o link para vocês conhecerem um pouquinho mais a fundo sobre ele. E o que a gente viu na nossa aula, nós vimos sobre o que é o golbol, a classificação funcional sobre a bola, algumas curiosidades e também alguns filmes sobre a deficiência visual. Quero agradecer aqui vocês estudantes, os professores, agradecer também nosso intérprete Ronaldo, obrigada Ronaldo. Eu espero que vocês tenham gostado e até breve. Tchau, tchau!